Fala galera, sou Avinanabe, seguinte, videozinho de hoje, Top Homescreen 5, que nem de costume, eu sempre deixo os backups, os links na descrição, que é certinho, depois eu mostro como faz a instalação, nesse vídeo mesmo esquema, só que são duas homescreens, uma minha e uma do brother que vai do grupo do Android Mobile e do Face, Matheus Araújo, parabéns pelo trabalho, ficou sensacional, lá no grupo funciona assim, toda semana a galera vai postando as homescreens num post, e a mais curtida vira um post fixo, e depois eu vou tentar trazer algumas para o canal também, certo? Lilão Martinez toma conta, Lilão um abraço, e a todos os adimes lá do grupo, tamo junto, se você quiser fazer parte do grupo lá também, só não vale pirataria, eu vou deixar o link na descrição, sejam muito bem-vindos, certo? É o seguinte, vou deixar separado a homescreen 1, que é a minha, e a 2, que é do brother Matheus Araújo, então é o seguinte, um, no caso a minha, vai ter dois links de Compaq, o do drawer do adoc, o de um calendário que é sensacional, e o do backup, o widget que eu fiz, e do wallpaper, eu mostro como instala, o do brother escolheu o e-compaq que não tem na Play Store, de um desenvolvedor que tem um site, é free, só que você vai clicar no link, vou deixar um link do Dropbox também, que é do desenvolvedor, se eu colocar e baixar direto, e tá tudo ok, pra instalar você vai nas configurações do seu aparelho, seguranças, e vai ativar fontes desconhecidas, e é só instalar, não tem erro. E também tem um link da Play Store, que é do widget e do Zopper, que é free também, e o backup e wallpaper, certo? Espero que goste do videozinho, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho inscrever-se, que ajuda muito o canal a crescer e ele continuar com mais vídeos, e eu peço por favor, você gosta de customização, clica no joinha, não custa nada e fortalece o canal com o vídeo ser mais divulgado. Então vamos que vamos, sem muito bola, aperto, play! Fala galera, suave na nave, é o seguinte, essa é a minha web screen, olha o calendário que eu falei, certo? E aqui o e-compact, esse é o esqueminha, certo? Depois se você baixar o e-compact, baixar o calendário, vou até mostrar o calendário aqui, o esqueminha, ele é free, mas tem os esqueminha pro, mas eu não uso o pro, ele já tem os temas free aqui, ó, são esses, certo? Escolher, tem uma propaganda quando você sai da aba, mas nada mais, e na loja, caso você queira comprar, mas eu, sinceramente, só se você gostava muito, e aí você compra, tá certo? Tem uma par legal, mas como eu falei, só se você curtir muito mesmo. Aí, esse é o esqueminha, você pode configurar do seu jeito também, certo? Depois que você baixou os dois e-compact, baixou o calendário, baixou o backup e o wallpaper, você vai no seu gerenciador de arquivos, você vai procurar a pasta mega, mega downloads, e vai vir esse esquema, wallpaper, dmzw, que é o widget do Zopper que eu fiz, e aqui o backup da nova launcher. Então, vamos lá. Primeiro você vai no backup, outros, e vai procurar o Zopper Pro, e vai importar. Caso você não aparecer aí, você que segura, copia, sai, sai, Zopper, templates, e cola aqui, certo? Aí você volta de novo, mega, e agora você vai no launcher. Clica em ok, ela vai fazer o backup, ela dá um bugzinho, mas não encana não, demora um pouquinho, acontece isso mesmo, aí você dá um cliquezinho, pá, e ela vai carregar, ó, carregou, já tá no esqueminha, certo? Ó, pode ver que o meu é câmera diferente, o dialer diferente, então muda. Eu vou ter que colocar aqui, manual. Então, ó, já mudou até o icon pack do drawer, e agora eu vou colocar lá o que eu gosto, eu gosto de câmera, aí você coloca do seu jeito aí, certo? E eu coloco também o telefone. Vem aqui e solta. Você vai fazer, segura o ícone, editar, clica no ícone, e você vai procurar o mini, que é esse compact. E aí você vem, clica na câmera, ou no ícone que você escolheu, e já era. Telefone, mesma coisa, clica na canetinha, clica nele, você vai procurar a pastinha, mini, e aí você procura o telefone, clicou, concluído, e já era, certo? Clicou aqui, cartão SD, você vai clicar no coisa, se você quiser aqui não tocar e não fazer mais nada, ação, tocar, blockade, e pronto, certo? Aqui mesmo esquema, você vai clicar, criar, e ele já cria automaticamente. E aí, já tá só uma screen, ó, certinha. Eu faço abas aqui do lado, ó, com os aplicativos e tal. Se você não gostar disso, você clica nos três tracinhos, configurações da nova, lembrando que você tem que usar a nova launcher mais atual. E aí você vem aqui, apps e widgets, você vai lá embaixo, grupos, e aí você clica no lapisinho, você pode excluir ou adicionar aplicativos aqui, você vem aqui, ó, clica, e aí você adiciona o aplicativo e ele já vai direto pra lá, certo? Feito isso, tudo certo. Ah, mas na minha launcher não apareceu esse backup. Você vem aqui, ó, backup, e vai restaurar, opa, restaurar e você vai procurar onde você colocou. Aí você vai lá na pasta, ó, driver, ó, aqui tá o backup, clicou, e aí ela faz o backup. E ela fica desse jeito que eu fiz agora, certo? Agora só põe o wallpaper, você pode colocar lá pelo gerenciador ou pela launcher direto, definir, pronto, e aqui está. Certo, galera? Esse é o paper, é sensacional, a qualidade dele é fantástica. Espero que tenham gostado, vamos pra próxima tela. E agora vamos pra segunda tela, que é bem bacana, que é essa daqui, ó, bem esqueminha legal. Vou mostrar aqui pra vocês a galeria, ó. Esse é o print do trabalho dele, do Matheus Araújo, sensacional. Mas aí os ícones vão mudar, porque cada aparelho tem o seu esquema, certo? Então é o seguinte, instala primeiro o widget que tem no Play Store aí na descrição, depois vocês vão no link do Dropbox ou pelo site do cara, e vai vir assim. Você vai clicar aqui na setinha do lado e vai colocar download direto, e aí vai fazer download pelo seu navegador. Vai clicar, e ele faz o download direto, ó, fazer download, ok. E aí já está fazendo download, certo? Então, feito isso, vai no gerenciador, você vai lá, e vai estar na pasta download, vai vir aqui, ó, compact, e aí você vai instalar, certo? Compact Icons, o meu já está instalado, viu que baixou o outro de novo. Instalou, aí você vem pro Mega, Mega Downloads e vai estar lá, o wallpaper e o backup da nova launch. Então, clica no wallpaper, vai na sua galeria, clica lá, definir como, coloca lá, dual paper, definiu, terencial já pronto. Feito isso, vai no backup, clica nela, clica em OK, você não faz que nem eu mostrei lá no outro, ele vai dar aquela rateadinha, dá um pouquinho, e pronto. Pode ver que depois ele some, você viu? Aqui estava o Zikers, apareceu, depois sumiu. Porque todos os meus aplicativos que estavam aqui não é igual ao do dele, certo? E aí vai esperar a instalação e tal, pronto. Mesmo esquema, você vai aqui, você vai colocar os seus, ó. Você vem aqui, pega, solta, vou colocar qualquer um aqui, ó. Solta. Solta. Mais YouTube, vai. E aqui, certo? Feito isso, segura no ícone, editar, clica aqui de novo, você vai lá no C, ó lá. Cadê? Aqui, ó. Veio ele, e aí você vai escolher o íconzinho que você quer. Então, aqui, ó da câmera. Clicou, concluído. Aqui, da cataquinha, mesmo esquema. Vai lá, clicou, compacto ícone, e aí, já veio aqui, colocou, concluído. Mesmo esquema. Ó lá, compacto. Ó, tudo na manhã ainda, pá. Um. Clicou. Se você não quer, vou escolher o outro. Vou ver o outro aqui, mais legalzinho. O bom que tem uma par digna, pra você fazer várias outras home screens, certo? Ó, aqui, clicou. Você vai clicar agora aqui. Aqui, é o widget que baixou no Play Store. E é o mesmo esquema. Ele mudou a letra do meio aqui, ó. Você pode colocar o outro, se você gostar também. Mas vamos colocar o que ele colocou. Ele colocou esse daqui. Você vai em layout. E no sexta-feira, se você quiser mudar, você vem aqui, ó. Família de texto. E você escolhe uma fonte que tem aí no seu. E aí, se você achar que tá muito pertinho, você vem. Dá um tentinho pra cima. E o outro. Dá um tentinho pra baixo. Feito isso. Ó. Vai carregar. E aqui está. Depois você aumenta o tamanho. Já é. Certo? Espero que tenham gostado. Esse é o esqueminha ninja. Vamos que vamos. Se você tem gostado, deixa o joinha. Compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Perdoe. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri